Olá, hoje nós vamos trabalhar com o gabarito Círculo Gigante da Wicker About. Nós vamos fazer uma bolsinha que vocês podem usar para uma festa, se for o caso, mas a realidade nós vamos usar para o carnaval, colocar o nosso celular, dinheiro. Então, vamos lá. Eu peguei um tecido neutro, olha, ele é tipo um jornal. É jornal, né? E esse tecido tanto serve para homem quanto para mulher. Basta o que você vai fazer no centro do tecido, da bolsinha. Vamos lá. Nós vamos trabalhar, esse gabarito, ele tem de 5 a 25 de diâmetro. Nós vamos trabalhar com tamanho 23. Se o seu celular for menorzinho, você pode diminuir. Se ele for maior, você vai com 25, que dá tranquilo. Então, olha, a gente centraliza ele aqui. Como eu vou fazer o 25, o 23, eu vou usar aqui, olha. Eu vou riscar aqui, olha. E vou riscar o meio dele, olha. O meio dele é aqui, olha. Eu vou fazer esse risco e tem uma bolinha que eu vou dar um piquezinho. Vou virar para cá, olha. Centralizo no meio, direitinho, e continuo riscando, olha. Vocês têm que observar, se você tá riscando, encostando no cantinho de baixo, todas vão ser assim. Se você riscou encostando no de cima, também, todas desse jeito. Porque aí você não fica com o círculo estranho. E aí, nós temos o círculo, tá vendo? Com 23 de diâmetro. Nós vamos dobrar. Eu preciso de dois círculos. Aqui, eu gosto, toda vez que eu faço o círculo grande, eu gosto de colocar, prender com alfinete ele todinho. Porque aí, ele não sai do lugar, né? Fica fácil. Olha, agora nós vamos cortar. Então, não precisa deixar espaço, pode cortar em cima do círculo que você riscou. Não precisa de se preocupar em tirar a marca do lápis, porque ela vai ficar escondida. Tá? Não tem problema nenhum deixar a marca do lápis. Bom, aqui, olha, eu vou fazer o fuchico. Eu não preciso de me preocupar com o tamanho do ponto. Não vou fazer ponto muito pequenininho. Ponto pequenininho, não. Mas, não preciso de me preocupar se ele vai ser muito grande. É aleatório. Faz maior, mas nem tão grandão. Também nem muito pequenininho, não. Aqui tá saindo os maiores, outros menores, não tem problema. Olha. Você vai circular todinho. Olha. Bom, terminamos. O que a gente vai fazer aqui agora. O que vocês podem fazer é medir um pouquinho lá no seu celular, pra ver o tamanho certinho. Aqui, eu gosto sempre de deixar uma aberturinha. Ó. Você deixa uma aberturinha pra ele ficar um tamanho legalzinho. E essa abertura, ela, a gente trabalha, ela fica legal. Ó, agora aqui, você vem, dá um nozinho. Depois que você viu o tamanho, você dá um nozinho. Vou dar dois, pra ela não correr esse risco de soltar. E eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Com o outro círculo. Olha. Nós vamos fazer a mesma coisa com o outro círculo. Mesma coisa, ó. Não se preocupar com o ponto. É rapidinho. Agora, esse ponto não pode ser muito pequenininho, não. Senão, ele fica muito estranho. Perde a beleza do franzido. Bom, fizemos, né, o círculo. Agora, antes de fechar, o que que você vai ver? Se eles estão do mesmo tamanho, olha. Se não tiver, a gente abre aqui um pouquinho. Agora, estão, ó, do mesmo tamanho. Então, eu posso fechar aqui agora. Se eles estão do mesmo tamanho, eu fecho. Então, um nozinho. Vou dar outro do ladinho. E agora, eu vou cortar. Bom, aí, ó. Agora, nós já temos a nossa metade da bolsa, tá vendo? São dois fuchicos onde nós vamos fazer a bolsa. Essa fica o lado de fora e a parte de dentro fica toda forradinha, tá vendo? Que legal. Agora, a gente vai pregar aqui. Eu vou fazer com a linha vermelha. Essa linha pode ser linha de bordar, qualquer linha que você tiver. Ou vem aqui na selva, tem cada linha maravilhosa. Vocês vão amar as linhas que tem coloridos, bonitos. Pode fazer uma preta e branca, fica muito legal. Bom, então, vamos lá. Vamos pregar o fecho aqui. Então, olha só. Eu não preciso de me preocupar com o lado que eu vou pregar. Olha, eu posso pegar aqui qualquer lado. Eu venho aqui dentro, olha. Isso é só pra eu esconder o meu nó. Eu estou pregando com a linha vermelha pra vocês visualizarem melhor. Mas o ideal aqui seria a preta, tá bom? Então, olha, você vem aqui e vamos pregar aqui nessa pontinha. Ó, eu venho, prendo ela aqui. E vou fazer aqui por dentro, ó, totalmente por dentro, pra não aparecer. Aqui pode até ser feito com a linha branquinha também, pode. Ó, eu não vou deixar aparecer do outro lado. Eu venho aqui, ó, faço só. Ó, não posso deixar aparecer do outro lado. Eu vou pegar a parte de dentro só. Ó, vou fazer pontos grandes pra vocês visualizarem. Mas vocês vão fazer um ponto bem pequenininho. Pode abrir, não tem problema. É até mais fácil, ó. Eu vou fazer um pequenininho, depois eu vou fazer grande pra vocês entenderem. Olha. Acho que aqui dá pra visualizar. O acabamento aqui, ele tem que ser bem bonitinho. Observa se você está pegando essa parte e não está pegando a de fora, tá bom? Só vou pegar a parte de dentro do fuchico, olha. Tá vendo? Tem que olhar toda hora, porque às vezes a gente pega e não percebe. E não pode. Bom, chegamos aqui no final. Agora, a gente vai dar um pontinho, ó. Faz, dá um nozinho. Tá vendo? Passa a linha aqui por dentro e corta a linha aqui dentro, olha. Tá vendo? Pra ela não ficar aparecendo aqui na ponta. Ó, aí você corta aqui. Agora, nós vamos começar o outro lado. Ó, ela tá solta. Nós vamos começar o outro lado. A mesma coisa, ó. Eu vou colocar aqui em cima. Olha. Eu não tenho lado, porque é um círculo, né? Qualquer lugar aqui que eu colocar, tá bem colocado. E vou começar do mesmo jeito que eu fiz o outro. Ó, eu vou entrar aqui dentro. Ó, né? O nozinho fica escondidinho. E venho aqui, ó. Agora, se eu pego aqui, onde eu comecei, ó. Venho pro lado de baixo. E aí, eu venho do mesmo jeito, pegando só a parte de cima, de baixo. Não vou me preocupar com a parte de cima. Parte de cima eu não posso pegar. Senão, vai ficar parecido aquele monte de pontinho. Não tem necessidade, né? E agora, eu vou costurando igual eu fiz o outro. Eu vou colocar aqui um elástico. Aqui na selga tem cada elástico maravilhoso. Eu peguei esse, que combina com a nossa bolsinha, com o tecido. E nós vamos prendê-lo aqui, ó. Tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um pontinho que é o ponto caseado. Então, eu venho aqui e passo pra cá. Ó, eu tô pegando só o tecido. Não tô pegando o fecho. Olha, agora eu venho aqui, ó. Pego um pedacinho do tecido aqui. Um pedacinho do tecido do outro lado. Passo a linha por debaixo da agulha. E subo. Tá vendo? Aqui é o ponto caseado. Mas eu estou fazendo um caseado bem pequenininho. Pra poder, se eu colocar moeda, não vai sair. Bem bonitinho. Tá bom? Ó, peguei aqui. Eu não estou pegando o fecho. Eu estou pegando só o tecido. Agora, aqui eu já posso ir colocar, ó, o meu elástico. Então, eu vou encaixar ele aqui dentro. Deixa um pedaço a mais, né? Pra não ele ficar legal, ó. Acho que aqui tá bom. Agora, eu vou fazer a parte de dentro, ó. Eu venho aqui, vou para o outro lado, ó. Aqui você vai ver uma distância boa, mais ou menos. Não pode deixar muito grande, não. Puxo e vou deixar desse lado de cá essa argolinha, ó. Ó, venho aqui, pego aqui, ó. Na mesma direção, na pontinha do tecido, ó. E subo. Só que eu vou subir entrando aqui, ó. Peraí, que eu não posso também ultrapassar e ficar muito, ó. Tanto lá, quanto aqui, tem que ser na ponta do tecido, senão vai ficar diferente daqui. Então, ó, eu venho passando a agulha por dentro da argolinha, ó. E puxo, ó. Puxei. Tá vendo? Eu faço o caseado aqui e o avesso dele do lado de cá. Então, vamos de novo. Ó, venho aqui. Mesmo tamanho, você tem que olhar a mesma distância, tudo direitinho. E aqui também, ó. Ele tem que terminar na mesma altura do outro. Puxei, deixo a argolinha, ó. Venho aqui, exatamente, ó, na pontinha do tecido, olha. Porque se eu deixo um pedaço grande, fica feio. O acabamento vai ficar estranho. Ó, venho aqui. Na mesma altura, subo e eu vou olhar aqui se ficou do mesmo, na pontinha também. Ficou. Eu venho dentro da argola e puxo. Chegando aqui, nós vamos estar na mesma direção do elástico do outro lado. Eu preciso, antes de colocar o elástico, de prender a parte daqui. Por quê? Se não, vai ficar muito difícil. Aí, eu venho aqui e vou tirar um círculo no tamanho 5. Olha. Pego aqui, ó. Está vendo que eu peguei o pedacinho? Nada disso a gente joga fora, ó. Pego aqui. Ó. Aqui. Jogo para o outro lado. Centralizo onde eu fiz aqui o meizinho. E faço, ó. Está vendo? E aqui, eu vou colar esse pedacinho, esse círculo, nesse meio. Essa parte é a parte que vai ficar pra dentro. Vai ficar em contato com o corpo. Pra não incomodar, eu não coloco acabamento nenhum. Só a cola e o tecidinho. Olha. Cola pano da glitter. Toda em volta. Pode colocar uma quantidadezinha maior. Porque ela vai impermeabilizar. E vai segurar aqui. Olha. Essa é a parte do avesso. Viram que eu não coloquei no meio. Tá vendo? Ó. Agora, vem aqui. Só pra fechar aqui, ó. Ó. Agora, nós vamos colocar a outra parte do elástico aqui, ó. Tá? Aqui, você pode medir o tanto que você quer do elástico. Pra colocar aqui no pulso. Ou colocar aqui no braço. Aí, você mede. Ver o tamanho que você quer. E aí, eu vou fazer aquele mesmo jeitinho do caseado. Vem aqui. Vai aqui dentro. Vou lá. Deixo o lacinho aqui, ó. Subo. Agora, vocês já sabem fazer o outro lado. Como é que a gente prende com o caseado, né? Agora, vamos colocar um acabamento aqui. Esse acabamento, eu vou ensinar vocês a trabalharem com a cola pedraria da glitter. É o tamanho 5 também. Tá bom? Ó. Aqui. Aqui. Vamos cortar em cima do risco. Aqui. Nós vamos passar uma cola. Eu não coloquei no centro dele, só fora. Venho aqui, coloco. A cola pedraria, ela vem assim. Bom, nós vamos passar a cola aqui toda em volta e no meio. Certo? Pra gente jogar a miçanga, a gente vai jogar em cima de uma toalhinha, porque aí a miçanga não corre. A gente só joga. Vai jogar assim, ó. Bem, bastante mesmo. Pode ser assim. Não tem problema. Tira o excesso. Por isso que é bom aqui, ó. E aí, você pode colocar, ó, na mão. Olha aqui. Fechou? Ó, ela não é difícil fechar. Olha. E você coloca o seu celular e o dinheiro e você pode brincar à vontade. Olha que legal. E ficou até um enfeite bonitinho, né? Gostaram? Pois é, nós usamos o gabarito círculo gigante da Wicker About. Aqui na Selga, você encontra todos os gabaritos da Wicker About. Venham! Até a próxima dica! O programa de hoje está acabando. Acesse nosso site para rever as matérias apresentadas e se informar ainda mais sobre tudo o que acontece na Selga. Assim, você vai fazer sempre diferente, dando artesanato de presente. Te esperamos no próximo Espaço de Arte Selga. Até lá! E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL